Pai, a distância que nos sepa Preparar, por mais que sigas A de nos ligar, sei que em amores Novos sentirás, doce amargura De me relembrar Tudo é maldade, o mundo é mal E a saudade em teu desejo O meu nome chamará Sóis, quantas noites sem carinho Então, nós, coração a coração Baixinho Vamos ter que um dia revelar Sem ter medo, sem segredo Onde a loucura nos levou Onde a loucura nos levou Pai, que aprendi a esperar Segar por ti Segue, segue o teu sonho Se preciso eu vou Depois Juntar lágrimas e sorrisos O inferno e o paraíso De que é feito o nosso amor Juntar lágrimas e sorrisos